Raio-X, próximo adversário do Paysandu, Vila Nova Gol é o segundo melhor mandante da Série B. Além disso, disciplina e clima de revanche contam a favor dos donos da casa no duelo pela 19ª rodada. Para poder voltar a vencer na Série B, o Paysandu terá um desafio complicado na próxima rodada, diante do Vila Nova Gol, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. O Tigre Goiano é uma das poucas equipes que ainda não perderam em casa nesta edição da Segundona. O palco da partida, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Oba, promete se transformar num caldeirão contra o Bicola. Dois motivos tornam esta partida especial para os mandantes. O primeiro é o bom momento vivido pelo Vila Nova Gol na competição. A equipe colorada está na 4ª posição da Segundona, com 29 pontos conquistados, e vê de perto o sonho de retornar à 1ª divisão após 39 anos. O outro motivo é uma rivalidade particular criada com o Paysandu. A partida no Oba será recheada de um sentimento de revanche do Vila, que perdeu a final da Copa Verde para o Papão sofrendo duas goleadas. No placar agregado, o Tigre tomou 10 a 0 do Bicola na decisão do título. Disciplina é um fator que pode definir o resultado da partida, sobretudo num ambiente hostil que deve ser o do Oba, é a disciplina. Segundo dados levantados pelo Núcleo de Esporte de o Liberal utilizando a plataforma Sofascore, o Vila Nova Gol é um dos times que menos levou cartões vermelhos nesta Série B. Foi apenas um registrado até o momento ponto por outro lado, o Paysandu é o clube que mais teve atletas expulsos nesta Segundona. De acordo com o Sofascore, o Papão levou seis vermelhos na competição. Além disso, o Bicola já perdeu vários jogadores por suspensão, por acumularem mais de três cartões amarelos. Baixas importantes ao fator casa, o bom momento e a disciplina podem auxiliar o Vila Nova Gol na busca pela vitória. No entanto, baixas importantes no elenco deixam a equipe desfalcada para o duelo diante do Paysandu. O zagueiro Marcondes e o volante Arilson, com graves lesões, ficam de fora do confronto ponto por outro lado, o meia paraense Igor Henrique, fruto da base do Castanhal, voltou a ser referência técnica no time goiano e estará em campo contra o Papão. Série B Paysandu e Vila Nova Gol se enfrentam na segunda-feira, 5, às 21h.